O sermão, Quem é Este? foi pregado no Dia das Mães, 10 de maio de 1959, domingo à noite, no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. Thank you, God. It's so nice to get to come to the house of the Lord. I think that I was studying some scripture some time ago, and it said that when Jesus drew near unto Jerusalem, that the disciples lifted up their eyes, and they saw the Holy City in a distance, and they began to rejoice and to say that now will the kingdom be restored. Deus o abençoe, irmão. É tão bom poder vir à casa do Senhor. Eu acho que... Eu estava estudando uma escritura há algum tempo, e disse que, quando Jesus se aproximou de Jerusalém, que os discípulos ergueram os olhos e viram a Santa Cidade à distância, e começaram a se alegrar e dizer que agora será restaurado o reino. And this certain man that was telling or talking about a recent visit to Palestine, and he said that people now in the last year has been coming to a place that when they come up from the valley and look around the bend, the same road that Jesus and the disciples were on at that time, that when they see the city, they start to weep. E um certo homem estava contando ou falando sobre uma recente visita à Palestina, e ele disse que as pessoas agora, no ano passado, estão chegando ao ponto que, quando sobem do vale e olham da curva, o mesmo caminho que Jesus e os discípulos fizeram naquela época, e quando vêm a cidade, elas começam a chorar. Você sabe, eu acredito que havia alguma coisa que aqueles discípulos, em aquelas dias, sentiam que o reino estaria restaurado de novo, e agora é quase o tempo. Eu acredito que esse é o sentimento, que o reino está quase pronto para ser restaurado de novo. Vocês sabem, eu creio que houve algo que aqueles discípulos sentiram naqueles dias, que o reino seria restaurado. E agora está quase na hora. Creio que esse é o sentimento que está no povo, que o reino está quase pronto para ser restaurado. O irmão Neville, nosso bondoso e abençoado pastor, acabou de me falar do esforço de ter um reavivamento próximo aqui no tabernáculo, dentro de algumas noites, para estar orando sobre isso. E eu lhe disse que achava que seria uma coisa abençoada. Simplesmente não se pode ter reavivamentos demais. E muitas vezes temos a opinião errada sobre reavivamento. Um reavivamento não é tanto para trazer novos membros, mas é para reavivar aquilo que já temos. E eu gostaria de dizer isso, porque eu digo isso desde as profundas do meu coração, que eu comecei a encontrar um sentimento diferente ao redor do tabernáculo, do que já foi há muito tempo. Um sentimento de um sentimento profundo, Espírito de um sentimento espírita. Como o que já tinha sido há muito tempo atrás. Isso é algo que se estabelece, tem uma verdadeira fundação, e eu acredito que Deus vai abençoar esta pequena igreja. Amém. E, novamente, em sua poder... Eu gosto de dizer isso, porque digo do fundo do coração. Eu começo a encontrar um sentimento diferente que envolve o tabernáculo do que foi por muito tempo. Um sentimento de profundo sentido espiritual, como o que costumava ser há muito tempo. Aquele algo que se instala e tem uma verdadeira fundação. E confio que Deus abençoará esta pequena igreja e, novamente, em seu poder. E vejo o programa de construção em andamento e acho que isso é uma grande coisa. Porque mais cedo ou mais tarde, nós, pessoas mais velhas, vamos tirar a armadura e entregá-la às mãos de nossos filhos e subir por aquela escadaria dourada. No outro dia, eu passei aquela marca da metade do caminho, agora, dos 50 anos. Simplesmente não consigo entender isso. Parece que foi ontem, quando eu transportava mantimentos para Chris Meissner com cerca de 18, 16, 18 anos. Mas simplesmente passou. Isso serve para mostrar que não temos aqui cidade permanente, mas estamos buscando a futura. E essa é a cidade da qual Deus é artífice. E aí, nunca haverá fim. Esta manhã, enquanto falava sobre o tema do Dia das Mães e tentando colocar a mãe, não como ela realmente está, na velhice, com as rugas e dependente de nós, suas muletas ou uma velha cadeira de rodas ou poltrona e um pequeno vaso de flores colocado ao seu lado, mas a mãe na ressurreição restaurada à sua juventude e de pé, brilhando como uma rainha. É assim que gosto de pensar em minha mãe. Não gosto de pensar nela como está hoje, velha. Gosto de pensar no que está vindo. E sei que vocês têm o mesmo sentimento a respeito de suas mães. Pensar como ela realmente é em seu coração. Embora muitos, como diz o poeta, a vida não tem sido fácil para ela, mas ela viveria tudo de novo só para fazer algo por você. Assim, Deus vai fazer de maneira que ela possa viver para sempre com você. Assim, estou feliz por isso. Não sei por que anunciei hoje, de manhã, que falaria esta noite, querendo o senhor, sobre quem é este. E, certamente, não sei como fazer isso, mas estive ocupado até cerca de uma hora e dez minutos atrás e em entrevistas durante toda a tarde e tive atendimentos especiais e chamadas de emergência. Não pude atendê-las. E quero que continuem a orar pelo Dr. Sam. Ele está indo bem e estamos gratos. E o Dr. Baldwin e a Sra. Baldwin estão ambos se recuperando. Estão indo bem. Quero que ponham um novo nome em sua lista de oração esta tarde. É Harry Lise, aqui perto, o farmacêutico. Harry é um amigo pessoal. E desde que o conheci, achei que fosse cristão até esta tarde, quando seu irmão fez o pedido pela salvação de sua alma. O irmão Mike Egan trouxe a... Nosso administrador aqui trouxe a notícia. E Harry está em estado grave no hospital. Eu não sabia que ele me pensava tanto de mim, mas ele tornou seu próprio pastor esta tarde, o pastor da igreja, onde ele vai e quer que eu venha ver. E eu queria ir ver. Então, eu pego por Harry. Não sabia que ele me considerava tanto assim, mas ele não quis ser o próprio pastor esta tarde ou o pastor da igreja que ele frequenta e queria que eu fosse vê-lo. E quero ir vê-lo. Por isso, orem por Harry. Estamos felizes aqui esta noite em reconhecer são meus amigos aqui da Georgia, irmão Welsh Evans e sua família. Vejo também outros visitantes que eu não conhecia. Provavelmente estiveram aqui esta manhã. Se não estou enganado, vejo o irmão e irmãs, Elmer Collins, lá atrás, de Phoenix, Arizona. Oh, você não mudou. Parece que devia estar vestido com sua roupa de estrada de ferro e voltando da linha de trem. E bem-vindo de volta ao lar. Não posso lhe pedir que fique aqui, porque você encontrou um lugar melhor. Veja que é muito bom, Phoenix. Eu mesmo gostaria de viver lá algum dia. E então vejo o irmão Smith aqui, lá da Igreja de Deus. Irmão Smith, recebi o seu livrinho outro dia, ou na tarde de ontem, tarde, ainda não molhi, mas certamente o endossarei só de saber que foi o irmão que o escreveu. Tem que ser escritura real e verdadeira. Deus o abençoe. E espero que seja um sucesso. E muitos outros, eu poderia dizer, vocês são todos bem-vindos aqui ao Tabernáculo. E eu gostei dessa música esta manhã da irmã Stricker, que cantou que ele está olhando para ela. pelas treliças. Meu irmão menonita aqui, estou feliz de terem eles aqui. E todos vocês. Um amigo aqui, eu acredito, de lá em Illinois. O seu filho está tomando recordes. Em trás, eu consegui se encontrar novamente. E tantos, eu não acho que eu sou um sucesso, se eu não chamo o seu nome, mas eu apenas te abençoe. Meus irmãos menonitas aqui, é um prazer tê-los presentes. E a todos vocês. Um amigo aqui, eu creio, lá de Illinois. Seu filho está fazendo gravações na parte de trás. Vou poder me encontrar com eles novamente. E tantos, eu poderia, não pensem que os estou menosprezando, se não citar o seu nome, mas dou as boas-vindas a todos. Agora, deixe-nos ler hoje para uma leitura de escritura out of Matthew, the 21st chapter, beginning at the first verse in reading down and 11th inclusive. Agora, vamos ler esta noite para a lição da escritura em Mateus, capítulo 21, começando com o versículo 1º e lendo na sequência e o 11º, inclusive. And when they drew not unto Jerusalem, there came and came to Beth unto the mount of Olive, then sent Jesus to disciples saying unto them, go into the village over against you, straight way you shall find an ass tied and a colt with her. Loose them and bring them to me. And if any man say ought unto you, ye shall say the Lord has need of them and straightway he will send them. All this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the prophets saying, tell the daughters of Sion, behold, thy king cometh in meekness, setting upon the ass and a colt the foal of an ass. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz, dizei as filhas de Sion, eis que o teu rei aí vem em mansidão, assentado sobre a jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes ordenou. E trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. And a very great multitude spread their garments in the way and cut down branches from the trees and strode them in the way. And the multitude that went before and that followed cried saying, Hosanna to the Son of David. Blessed is he that cometh in the name of the Lord. Hosanna in the highest. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e cortavam ramos de árvores, e os espalhavam pelo caminho. E a multidão, tanto as que iam adiante, como as que o seguiam, clamavam, dizendo, Hosanna ao filho de David. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosanna nas alturas. E quando ele veio para Jerusalém, toda a cidade foi movida dizendo, quem é isso? E a multidão disse, este é Jesus, o profeta de Nazareth. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou dizendo, quem é este? E a multidão dizia, este é Jesus, o profeta de Nazareth. Vamos inclinar a cabeça para a oração. Oh, Senhor, nós perguntamos o que nós diríamos se vivíamos nesses dias. mas estamos vivendo em um maior dia, quando estamos procurando ele vir. Oh, Senhor, o que será que teríamos dito se tivéssemos vivido naqueles dias? Mas estamos vivendo num dia maior, quando estamos esperando ele voltar. E como estamos preparando, Senhor, nos nossos corpos preparados e traz todos os corpos que podemos reunir dos campos de colheita, tanto em nosso país, quanto no estrangeiro. estamos pensando e antecipando o tempo em que o veremos chegando, montado num cavalo branco, descendo dos portais da glória. transformar e moldar estes nossos velhos corpos corruptíveis em um corpo glorioso como o seu próprio, no qual não pode haver pecado ou jamais entrar algum sinal de morte. E o veremos como ele é, e viveremos e o amaremos por todas as eras que hão dever. nós te agradecemos Agradecemos por esta igreja e por seu pastor e pelos administradores e diáconos e por toda a pessoa que vem aqui e pelos visitantes que estão dentro das nossas portas, que são ovelhas do mesmo rebanho, mas de outro curral. Gostaríamos de pedir que tu as abençoes esta noite com tua presença. E alimenta-nos com tua palavra para que possamos sair daqui esta noite com a determinação de sermos melhores cristãos do que nunca. Que possamos ir com uma nova esperança no coração e com alegria esperando pela sua vinda. Caso haja alguns entre nós que estão enfermos e aflitos, não gostaríamos de nos esquecer de orar por eles, para que eles entraram no edifício esta noite onde nos reunimos para a adoração. Se entraram enfermos, que eles possam sair bem. E gostaríamos de pedir por aqueles que estão em convalescença, nas casas e nos hospitais, e estão em leitos de aflição. Rogamos, ó Deus, que tua misericórdia se estenda a eles. Gostaríamos de orar por aqueles que estão indiferentes esta noite, que ainda não provaram e viram que o Senhor é bom, que não sabem o que significa ser amado por Deus. Eles simplesmente não entendem o que estão perdendo. Oh Deus, que algum programa de rádio ou de alguma forma toque seus corações e suas emoções sejam voltadas para ti antes que a porta da misericórdia seja fechada e sejam trancados do lado de fora para serem submetidos aos julgamentos sem misericórdia. Help us, Lord, these things we pray in the name of the Lord Jesus and for his glory. We ask that. Amen. Ajuda-nos, Senhor. Rogamos estas coisas em nome do Senhor Jesus. E pedimos para a sua glória. Amém. O povo estava tão apertado em torno das portas, e as ruas estavam cheias e nem havia lugar para as pessoas dormirem. Elas estavam deitadas do lado de fora do muro, espalhadas pelo chão, porque esta era a Páscoa. E as pessoas vieram de todo o mundo conhecido para adorar nesta ocasião. E as pessoas vieram de todo o mundo conhecido para adorar nesta ocasião. E o representava a libertação deles do Egito, da escravidão. E guardavam-na anualmente, todos os anos, esta Grande Páscoa acontecia. E era um dos momentos mais marcantes da, ou eventos da religião judaica, porque significava o tempo em que foram libertados. Todas as pessoas gostam de pensar nisso, no tempo em que foram libertadas. Como que cada um de nós esta noite pode voltar ao tempo em que fomos libertados? O que significou para nós? Posso lembrar-me, em minha própria experiência, de como meu pobre coração, quando era menino, desejava tocar Deus. Eu pensava, oh, se eu tão somente pudesse subir e bater na sua porta e conversar com ele um pouco. E, claro, vocês conhecem a minha história. Arranjei um papel e lápis e ia lhe escrever uma carta, porque não conseguia falar com ele. E eu sabia que ele vivia na floresta, porque eu o tinha escutado e tinha visto seu movimento na floresta. Um certo caminho que eu conhecia, pelo qual eu costumava passar quando estava caçando ou indo pescar. Pensei, vou pregá-la na árvore e endereçá-la ao Senhor Jesus. Era apenas uma forma daquele fardo poder ser removido do meu coração. Oh, aquela noite lá, eu posso esquecer a minha idade. Posso até esquecer o meu nome algum dia, mas nunca poderei esquecer aquela hora em que ele me libertou do pecado. Algo aconteceu lá no meu interior que me ajudou. Durante as grandes horas de escuridão, a hora da minha libertação, os pesos do pecado me deixaram e fui uma nova pessoa. Desde então, tenho sido uma nova criatura em Cristo Jesus. E esses judeus, eles viram cada ano, e havia uma fonte dentro da igreja. E eles tomaram o brilho, e os herpes, e o pão, e eles bebem de esta fonte dentro da igreja. E eles se juntaram juntos, porque Deus lhe mostrou favor. E esses judeus vinham a cada ano, e havia uma fonte dentro da igreja, e tomavam o pão, e as ervas amargas, e o cordeiro, e bebiam desta fonte na igreja. E se alegravam juntos, porque Deus lhes havia mostrado favor. Pois que esta era a época da Páscoa, e não só era a Páscoa, mas era uma Páscoa. E vocês sabem, há certas vezes, quando vamos à igreja, e sempre gostamos de ir, mas há algumas ocasiões quando acontece algo especial. E esta era uma dessas ocasiões. O ar estava repleto de expectativa, exatamente como está hoje. Todos os olhos daqueles que o amavam, estavam esperando ele entrar pelo portão. E creio que é bem por aí hoje, porque aqueles que o amam, o estão esperando. Quando estamos vivendo neste dia, quando a Terra, na verdade, tornou-se um grande barril de pólvora. E a ciência está nos dizendo, faltam só três minutos para a meia-noite. E tenho certeza que vocês estavam lendo, como eu, o outro dia, aquela história de certo general do exército. Os velhos tempos de batalhar e atirar com fuzis e cavar trincheiras, tudo isso acabou. Afirmam que a próxima guerra será de apenas dois ou três minutos. Algum dia, algum desordenado vai perder o controle e disparar uma dessas bombas. E quando o fizerem, nós temos postos de escuta em toda parte, para responder com disparo imediato. O mundo simplesmente não pode sobreviver a isso. Todos na Páscoa sabiam que algo ia acontecer, mas eles não sabiam apenas o que era. Todos na Páscoa sabiam que algo ia acontecer, mas não sabiam exatamente o que era. E assim é hoje. Praticamente, praticamente todos sabem que algo está para acontecer. Todos sabem disso. Você pode falar com o pecador, você pode falar com o comerciante, você pode falar com qualquer um. E, oh, é um momento tão inquietante para o mundo. Mas pode-se conversar com um homem ou uma mulher que o está esperando vir, e a glória está no rosto deles, brilhando. Eles estão esperando por esse grande evento. Assim, todo o ar está carregado novamente, esperando algo acontecer. O mundo não sabe o que está para acontecer, mas a igreja do Deus vivo sabe o que vai acontecer. Eles sabem que, em breve, a trombeta soará. E o veremos vir, cavalgando da glória num cavalo branco e os exércitos do céu seguindo-o. E aqueles que estão mortos em Cristo serão arrebatados e levados para se encontrarem com ele nos ares. É isso o que estamos esperando. Estamos anelando por isso. E nos é dito que as almas daquelas mães, e assim por diante, de que falamos esta manhã, logo debaixo do altar de Deus, estão clamando, Até quando, Senhor? Até quando? Sua mãe quer vê-lo tanto quanto você quer vê-la. E nossos entes queridos querem se encontrar conosco, assim como queremos nos encontrar com eles. Que reunião vai ser essa quando ele vier. Encontrarmos-nos com nossos entes queridos e vê-los em seu corpo de ressurreição e glorificados. E andar com o herdeiro da ressurreição. Observar o caráter deles, como mudou. A mansidão é quietude e não vai ser aquela agitação. E empurra, empurra, pois teremos toda a eternidade para viver juntos. Oh, esta grande era neurótica em que estamos vivendo. Não há tempo para nada. Só correndo e empurrando e arrancando. Ora, é um dia terrível. Então, enquanto esperavam que algo acontecesse, foi uma pena que muitos dos que estavam na Páscoa não chegaram a vê-lo. No entanto, sabiam que algo ia acontecer. Contudo, eles não chegaram a vê-lo. Assim será na vinda do Senhor. Há muitas pessoas inquietas hoje que sabem que algo está para acontecer. Mas elas nunca o verão. Porque ele virá no silêncio da meia-noite para arrebatar aquela pequena igreja que está anelando e esperando. E na expectativa de vê-lo. São esses que ele virá arrebatar. Muitos do mundo que estão vivendo no silêncio da meia-noite para as coisas do mundo nunca sabem o que aconteceu até que a Igreja tenha ido à glória. Porque ele vai vir como um filhão na noite e os atingirão. Então, nós podemos ver que estamos de volta de novo para o mesmo lugar. Muitos do mundo que estão vivendo dos encantos e banqueteando suas almas nas coisas do mundo nunca saberão o que aconteceu. Até a Igreja ter ido para a glória, pois ele virá como ladrão de noite e os arrebatará. Assim, podemos ver que estamos de volta ao mesmo lugar. Agora, descobrimos que essa expectativa de Deus que vem para aqueles que oferecem as Escrituras é a mesma coisa que eles sempre aparecem para aqueles que esperam-lo. Sempre para aqueles que queriam-lo ver. Agora, descobrimos que essa expectativa de Deus vem para aqueles que, no decorrer de todas as Escrituras, têm sido a mesma coisa. Que eles são... Ele sempre aparece aqueles que estão esperando por ele. Sempre aqueles que estão querendo vê-lo. E tenho certeza que essa é a esperança que está em nosso coração esta noite. Foi há cerca de seis meses, suponho, que eu estava testificando a algumas pessoas. E disse, oh, ao pensar nisso, que ele virá praticamente a qualquer momento. E o que me levou a dizer isso, eu estava falando do irmão Bosworth, quando fui ver aquele velho santo, quando ficamos sabendo que ele estava morrendo, oitenta e tantos anos, a esposa e eu indo também lá para vê-lo antes de morrer. Simplesmente tinha de dizer algo a ele, gosto de observar os santos quando estão entrando na glória. E tinha que vê-lo. E gastamos os pneus do carro. Mas quando cheguei lá e entrei correndo pela porta, num cantinho jazia aquele velho patriarca. Ele levantou a cabeça quando me viu chegando. Seus velhos e frágeis braços dependurados com a carne flácida. E ele estendeu os braços para mim. E eu agarrei pelo pescoço e clamei, meu pai, meu pai, os carros de Israel e os seus cavaleiros. Pois ele era um homem santo e piedoso. E eu disse, irmão Bosworth, quero lhe perguntar uma coisa. O irmão crê que vai sarar? Ele disse, ó, nem mesmo estou enfermo. Eu disse, bem, qual é o problema? Ele disse, estou indo para o lar. Ele disse, estou cansado e estou desgastado. Eu só quero ir para o lar. Eu disse, então, você percebe que você está morrendo? Eu disse, eu quero perguntar algo. Eu disse, então, o irmão entende que você está morrendo. Eu disse, eu quero lhe perguntar uma coisa. Ao longo dos setenta e tantos anos de ministério, qual foi o seu minuto mais glorioso? Poderia me falar, senhor, e me contar que experiência o irmão teve ao longo da vida, que o irmão poderia considerar sua hora mais marcante? Se viver até a idade dele, nunca esquecerei. quando aqueles olhos escuros me fitaram por cima daqueles óculos. Ele disse, meu querido irmão, este é o maior momento da minha vida. Não consigo pensar em nenhum momento que foi mais glorioso do que agora mesmo. Eu olhei no rosto e disse, o senhor ainda sabe que está morrendo? Ele disse, irmão Branham, estou deitado aqui, esperando a cada minuto que ele abra aquela porta e venha me levar para o lar consigo. Essa é a maneira de morrer. Essa é a maneira de partir. E como vocês sabem que cerca de duas horas antes dele morrer, ele esteve em coma por mais de dois dias e quando voltou a si, levantou-se no quarto e começou a falar com sua esposa. Então, de repente, pareceu estar transparente e apertou as mãos por uma hora inteira ou mais com amigos que já morreram há 40 ou 50 anos que eram seus convidados na sua igreja. Então, de repente, pareceu estar transparente e apertou as mãos por uma hora inteira ou mais de amigos que já morreram há 40 ou 50 anos que eram seus convertidos em sua igreja. Aperteu a mão de sua mãe e de seu pai até que ele estava... A vida havia deixado seu corpo. Reclinou-se no travesseiro e foi dormir nos braços do Senhor Jesus. Não há nada como serví-lo. Esperar por ele. E enquanto falava com esse homem sobre isso e contava essa experiência, eu disse isto. Disse, Senhor, não vai ser glorioso quando ouvirmos se eles viessem hoje? Ele disse, irmão Branham, não assuste as pessoas assim. Ele disse, irmão Branham, não assuste as pessoas assim. Eu disse, o que quer dizer? Ele disse, oh, não tente dizer as pessoas que o mundo está vindo ou Cristo está vindo. Isto as preocupa. Oh, eu disse, não, desculpe-me, para aqueles que estão esperando por ele, é a notícia mais gloriosa que poderiam ouvir que Jesus está prestes a aparecer e levar sua igreja. A velhice será mudada para a juventude, alegria será dada em lugar de tristeza, vida será dada em lugar de morte, imortalidade em substituição da moralidade, oh, que momento saber que ele virá. Eles o aguardavam, estavam esperando por ele, e quando ele veio, verificamos que havia duas facções, um grupo era a favor dele e o outro era contra ele. E essa é a maneira que encontramos hoje, isso, a sua vinda, é o que sempre dividiu as pessoas. Toda vez que você encontra Jesus, encontra aqueles ao redor que seriam contrários a isso. É Satanás. E hoje, quando pensamos nisso, não vemos muita mudança. Exatamente a mesma coisa, as pessoas mudaram, mas o espírito das pessoas não mudou. Assim, quando finalmente olharam para fora do portão e ouviram chegar montado naquele jumentinho branco, não admira que os discípulos tenham começado a aclamar, é chegado o reino dos céus. As pessoas correram ao seu encontro e toda a Jerusalém ficou agitada. Há algo acerca disso, quando Jesus vem, que é sempre uma agitação. E toda a cidade ficou agitada. E não se pode esconder isso. E os pregadores daquele dia tinham de prestar contas dessa agitação, porque foi na festa da Páscoa. E gritaram, quem é este? Quando o ar ficou repleto e a vinda do Senhor Jesus, a Jerusalém deixou o ar repleto de expectativa. Parece que os professores deveriam saber o que ia acontecer. Parece que o sumo sacerdote teria sabido. Parece que todos os outros sacerdotes teriam sabido. E não mudou nada hoje, porque o Espírito está no final do Senhor Jesus. Amém. E não mudou nada hoje, porque o Espírito Santo está sendo o precursor da vinda do Senhor Jesus. E à medida que o Espírito Santo começa a se espalhar pela terra, fogos do reavivamento irrompem por toda parte. Grandes sinais e prodígios têm sido feitos. Curas têm acontecido. Profecias têm sido proferidas. Todas as bênçãos apostólicas juntas retornaram à igreja. Por isso, como foi naquele tempo, assim é agora. O Espírito do incrédulo ainda exclama, Quem é este? Alguns deles creram no Senhor Jesus para dizer que Ele era um bom homem. Alguns deles disseram, Ele é um bom homem. É isso o que dizem hoje. Tentam colocá-lo como um Napoleão, um guerreiro. Tentam colocá-lo como um George Washington, um homem honesto. Mas, Ele foi mais do que isso. Notaram a leitura da Escritura? Disseram, Este é um profeta que vem da Galileia. E tentam dizer a mesma coisa hoje, quando vem este grande movimento do Senhor ao restaurar a saúde, os enfermos e os aflitos, ao vê-lo usar seu espírito e sua igreja para discernir os pensamentos das pessoas. Ao vê-lo fazer exatamente como fez, quando esteve aqui na Terra, certamente, as igrejas e as pessoas perguntam quem é este. Ao vê-lo fazer exatamente como fez, quando esteve aqui na Terra, ao cumprir o que Ele disse que aconteceria. Certamente, as igrejas e as pessoas é como se estivessem perguntando isto, quem é este? Eles não entendem quem era Jesus porque ninguém poderia reconhecê-lo por suas escolas. Qual seminário ele veio? Qual escola de teologia ele veio? E assim é hoje! Eles não entendiam quem era Jesus porque nenhum deles pôde reconhecê-lo por suas escolas. De que seminário ele veio? De que escola de teologia ele veio? E assim é hoje! Mostra de pessoas que estão anotadas com o Espírito Santo não vêm de qualquer seminário. São produtos de próprio Deus. Mas os signos, e os milagres e os milagres e os milagres que foram promisos na Bíblia acompanham este grande Espírito Santo enquanto se movem entre as pessoas. A maioria das pessoas que são ungidas com o Espírito Santo não veio de nenhum seminário. Eles são produtos da escolha do próprio Deus, mas os sinais e os milagres e os prodígios que foram prometidos na Bíblia acompanham este grande Espírito Santo enquanto se movem entre as pessoas. E dizem hoje, de que escola eles são? Assim que você entra numa cidade para realizar um reavivamento, a que denominação você pertence? Tive uma entrevista sexta-feira à tarde com o sacerdote católico romano da igreja irlandesa em Louisville. E logo que fui apresentado a ele um homem finamente erudito. Ele disse, Senhor Branham, com que denominação o Senhor está? Eu disse, não estou com nenhuma. E ele disse, então, você ordenou? Eu disse, sim, senhor. o Senhor Jesus me deu o Espírito Santo para prestar o Espírito e me deu uma comissão. Bem, essa é a ordenação que precisamos. Jesus nunca disse aos seus discípulos, eu não estou criticando essas coisas, mas eles vivem o seu dia. Ele não disse, vá estudar para ser ministro por tantos anos. Ele disse, pegue-se na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ele disse isso para um homem que não pudesse signar o seu próprio nome. Jesus nunca disse aos seus discípulos, saí ao, não estou criticando essas coisas, mas elas tiveram o seu tempo. Ele não disse, ide, estudai para ser ministro por tantos anos. Ele disse, ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ele disse isso a homens que não sabiam assinar o próprio nome. E depois disso, que o Espírito Santo vier sobre vós, e depois disso, que o Espírito Santo vier sobre vós, então sermeis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da Terra. Essa é a ordenação. Não temos nenhum registro de Jesus alguma vez ir a qualquer escola ou se formar em quaisquer seminários. No entanto, tem havido mais seminários erguidos em seu nome para causas religiosas do que tem havido para qualquer outra coisa que já houve no mundo. Nós nunca tivemos qualquer, qualquer registro dele alguma vez ir à escola. Entretanto, tem havido mais escolas erguidas em seu nome do que há de qualquer outro tipo de nome que há debaixo do céu, as escolas. Nunca soubemos dele escrever um livro. No entanto, tem havido mais livros escritos sobre ele do que todo o resto da literatura que já foi escrita. E hoje, a sua Bíblia é o livro mais popular que há em todo o mundo, entre toda a literatura. Mas, vejam, no dia da visitação, eles clamaram, quem é ele? Vejam, Deus toma algo que parece que não é nada para fazer algo dele. É isso que o torna Deus. E quando o ouviram vir, entrar cavalgando por aquele portão, alguns deles disseram, ele é um grande homem. Eles dizem isso hoje. Há escolas de teologia que ensinam hoje que Jesus foi um grande homem, que ele foi um bom homem. Algumas chegam a dizer que ele foi profeta. Agora, se ele foi apenas profeta ou um bom homem, nós estamos em nossos pecados. Ele foi mais do que profeta. Ele foi mais do que um bom homem. Embora ele tenha sido um bom homem, embora ele tenha sido um Deus profeta, mas ele foi mais do que isso. Ele foi Deus manifestado em carne para tirar o pecado. E quando ele entrou, muitas pessoas disseram, ele é um curador. Sempre vemos ele abrir os olhos do blinde. Nós vemos ele fazer o homem quebrado para andar. Nós vemos ele oferecer a oração e um fome que deixou o filho. Mas então, esses tipos foram apenas seguindo ele para os coelhos e os peixes. E quando ele entrou cavalgando, muitas das pessoas disseram, ele é um curador. Oh, nós ouvimos abrir os olhos dos cegos. Nós ouvimos fazer o aleijado andar. Nós ouvimos oferecer oração e uma febre deixou a criança. Mas então, esse tipo de gente só o estava seguindo pelos pães e peixes. E assim, o povo está hoje, muitos? E é assim que as multidões estão hoje, muitos. Se há um curador, ora, eles o seguem. E ele é só um oásis. Se ficam enfermos, correm e dizem, oh, por favor, pode orar por mim para que o Senhor Jesus me cure? É assim que saem do hospital ou da cama de enfermo. Voltam imediatamente para o mundo como um cão ao seu vômito ou um porco ao seu lamaçal, como disse a escritura. Somente o seguem por aquilo de bom que podem obter dele. eles o usam apenas como um pós-titotêmico ou por algo que podem obter dele e não esperam serví-lo. Essa gente ainda existe, hoje. houve nove leprosos curados e um voltou para dar-lhe louvor. Ou foram dez. Eles, um deles, voltou para dar-lhe louvor e os demais foram embora ingratos. E se as pessoas nos Estados Unidos que foram curadas pelo poder de Deus voltassem o coração para Deus, um reavivamento cairia sobre esta nação que fecharia todos os bares. Fecharia. Lojas de bebidas e lojas de uísque estariam completamente fora de cena. As igrejas estariam lotadas, os cinemas estariam vazios domingo à noite e um reavivamento e um reavivamento cairia sobre esta nação. Mas quando eles veem isso acontecer, as coisas que Deus faz ainda exclamam quem é ele? Quem é este que vem? De onde vieram? Quem é este? Com que autoridade se faz isso? Nunca me esqueço em Joanesburgo, África do Sul. Eu tinha acabado de chegar cerca de 30 minutos antes num avião, estive três dias e noites no ar, tão cansado que mal conseguia suportar. Eles me levaram para o local de eventos onde umas 50 ou 60 mil pessoas estavam reunidas. e logo que cheguei à plataforma o Espírito Santo eu vi atravessando o lugar um ônibus e havia um letreiro nele Durban. Eu vi que um jovem teve de discutir e sair sem seu pai e sua mãe notarem com uma perna seis ou oito polegadas mais curta do que a outra. Ele estava usando uma camisa branca com suspensórios segurando a calça. Eu observei o jovem olhei para trás de novo a visão se havia ido e então em um instante vi aquela luz pairada sobre um jovem bem atrás na audiência. Eu olhei e pensei eu o vi em algum lugar. Eu o observei e aquela luz se manteve sobre ele por alguns minutos. E eu estava esperando o intérprete captar as próximas palavras. então vi aquele mesmo jovem ficar de pé jogar suas muletas e sua perna seis polegadas mais curta ficou normal como os outros membros. Amém. E eu disse ao senhor A.J. Schumann que está na glória esta noite. Eu disse Sr. Schumann apenas cite as minhas palavras é uma visão. Ele disse muito bem. E eu disse o jovem sentado lá atrás de camisa branca e suspensórios ele veio de uma cidade chamada Durban umas mil e quinhentas milhas através do país num ônibus e teve de sair sem seu pai e sua mãe notarem para vir mas ele creu no senhor Jesus e ele tem uma perna seis polegadas mais curta do que a outra. e o jovem saltou lá estava lá estava ele de pé tentando sentir suas muletas e eu disse jovem o senhor Jesus o curou e imediatamente sua perna se estendeu seis polegadas ficando normal como os outros membros e trouxeram o jovem a plataforma e médicos o examinaram lá vocês veem a foto dele no meu livro eu tinha estado lá apenas alguns momentos vi um pequeno carro verde correndo estrada abaixo e derrapou ele virou para trás e bateu numa árvore uma jovem loira estava teve a coluna quebrada e eu disse vejo um pequeno carro verde que derrapou e bateu numa árvore e uma jovem loira de cerca de 18 anos está com a coluna quebrada ela está em estado grave ninguém respondeu e eu não conseguia vê-la em nenhum lugar naquela vasta grande audiência de pessoas e fiquei lá e lá eu vi a visão se repetir e não conseguia e não conseguia ver a jovem naquele momento encontrando-se bem na minha frente aqui estava aquela luz como se vê na foto e aqui se encontrava fui até lá e lá estava e lá estava ela deitada abaixo da plataforma eu disse jovem o senhor Jesus a curou e ela começou a chorar a mãe dela disse oh não não diga a ela para se levantar diz se ela se mexer morrerá e a jovem ficou de pé rápido gritando e louvando a Deus e a mãe desmaiou e caiu na maca em que a moça estava deitada que é isto? mais ou menos naquele momento certo homem crítico se levantou lá atrás e ficou com um pé sobre uma cadeira e um sobre a outra e disse você americano eu o desafio a me dizer em que nome você faz isso e a que denominação da igreja você pertence? é apenas o mesmo eles não entendem eles não estão procurando essas coisas as igrejas não estão procurando o venho do Senhor e o Espírito está seguro confirmar o venho para trazer para o passado tanto cada um quer tomar seu próprio caminho é o jeito que foi cada grupo tinha sua própria ideia mas essa não é a questão esta noite não é disso que estou falando mas a pergunta que lhes estou fazendo é o que vocês acham ser isso? isso interessa a vocês quem é este que está percorrendo as nações? não homens homens não podem fazer essas coisas quem é que está falando e dizendo para as pessoas na audiência como sentado bem aqui por aqui e diferentes lugares na reunião quando mulheres e homens são trazidos aqui morrendo quem é? aquela jovem mulher que desceu ao batistério esta manhã que três semanas atrás estava morrendo de carcinomas câncer mora bem aqui na rua maple senhora quatro ou cinco criancinhas e minha mãe tentando cuidar delas mamãe disse viu ela nunca irá voltar para casa e eu fui até onde ela estava e o senhor Jesus falou assim diz o senhor se ela for à igreja e prometer ser batizada em nome do senhor Jesus e servir a Deus ela irá para casa bem e eu lhe perguntei a senhora fará isto e ela disse tudo o que disser eu farei imediatamente as dores cessaram três dias depois ela estava em casa e os médicos não conseguem encontrar nenhum vestígio daquele câncer quem é este que vem em nome do senhor quem é é o espírito santo de Deus qual é sua opinião sobre isto qual é sua opinião conhecendo seu pastor eu estava sentindo nesses pessoas de fora de cidade sentindo com epilepsia sentindo aqui um homem em algum lugar um meninite um meninite um sofrer de epilepsia nunca tinha visto nada sobre ele e de repente há dois anos eu acho dois anos o Espírito chamou e disse assim diz o Senhor ele nunca teve um santo e quando sentadas nestes bancos aqui pessoas de fora da cidade sentadas com epilepsia sentadas aqui está sentado um homem em algum lugar aqui um irmão meninita aqui mesmo sofrendo de epilepsia nunca conhecia ou ouvi nada sabia sobre ele e de repente cerca de dois anos atrás acho ou algo assim sim dois anos o Espírito Santo chamou e disse assim diz o Senhor ele nunca teve um ataque desde então quem é? quem é? quem é? quem é? esta mulher estava sentada aqui no último domingo a última vez que estive aqui tinha vindo de algum lugar de Illinois no dia seguinte com um grande tumor em seu corpo que era maligno e alguns dos melhores da ciência médica de Illinois a estavam levando a uma grande clínica para ser operada segunda-feira e ela forçou passagem para entrar nunca a vi nem ouvi falar dela em toda a minha vida e de repente o Espírito Santo fez sombra sobre ela e disse quem ela era de onde vinha e que ia ser operada no dia seguinte quantos estavam aqui nesse dia que viram isso? e viram a notícia chegar no dia seguinte quando ela foi ao médico eles a levaram de clínica em clínica e não conseguem encontrar um vestígio dele quem é este? Deus tenha misericórdia quem é este que está fazendo isto? você poderia se atrever a dizer que foi o seu pastor? nunca você poderia se atrever a dizer que homens tiveram algo a ver com isto? nunca é o Espírito Santo o Espírito que estava em nosso Senhor Jesus e está vindo para se unir com esta igreja está tão perto que ele está exporando a sua grande luz para se reivindicar e para trazer para a igreja uma igreja do Deus para a raptura que está perto a mão amém o Espírito que estava em nosso Senhor Jesus e sua vinda para se unir com sua igreja está tão perto que está projetando sua grande luz santa para redimir e trazer ao companheirismo uma igreja do Deus vivo para o arrebatamento que está próximo amém quem é? eu não posso responder a sua pergunta eu não posso responder para você mas eu posso responder para mim quem é? não posso responder sua pergunta não posso responder por você mas posso responder por mim mesmo sobre este sagrado púlpito esta noite aos ouvidos disto da companhia e dos comprados pelo sangue de nosso Senhor Jesus digo isto do fundo do coração não porque sou um de vocês não porque seja simplesmente alguém diferente mas um dos redimidos que está lavado pelo sangue creio que essa mesma luz que está pairada nessa igreja hoje a noite ela mesma mostra por sua natureza que é Jesus Cristo na forma do Espírito Santo qualquer um que conhece a escritura sabe que Jesus disse vim de Deus e vou para Deus antes que ele se fizesse carne quando estava com Moisés no deserto ele era a coluna de fogo e quando Moisés desejou vê-lo passou com suas costas voltadas para ele e Moisés disse parece um homem quando esteve aqui na terra ele era um homem ele fez as mesmíssimas coisas que está fazendo hoje através de homens que ele redimiu eis que ele veio e teve sua foto tirada que é isto depois de sua morte sepultamento e ressurreição Paulo estava a caminho de Damasco certo dia e uma grande luz o derrubou aqueles homens perto dele não viram a luz mas ela derrubou Paulo deixando-o cego ele teve problemas com os olhos o resto de sua vida e ele disse certa vez para que me não exaltasse pelas excelências da revelação isso me foi dado um espinho na carne um mensageiro de satanás para esbofeteá-lo porque era a excelência da revelação e quando Paulo foi derrubado para perseguir as pessoas que estavam fazendo muito somente o grupo que se chamam heretics Paulo foi derrubado para perseguir com papéis em seu pocket para os arrestar e lhe trazer para Jerusalém e quando Paulo foi derrubado a caminho para perseguir as pessoas que estavam fazendo demasiado barulho um grupo nascido de novo as pessoas que eram chamadas de hereges Paulo estava a caminho para perseguir essas pessoas comandados no bolso para prendê-los e trazê-los para Jerusalém e ao meio do dia veio uma luz que o atrapalou e por volta do meio do dia desceu uma luz que o derrubou ao chão e ele caiu no pó da terra veio uma voz daquela luz dizendo Saulo Saulo por que me persegues? E o Saulo se tornou em sua condição e olhou e ele conseguiu ver aquela grande e gloriosa e ele disse Senhor quem você é? Ele disse eu sou Jesus eu vim do Deus eu vim para o Deus eu vim do Deus eu vim para o Deus e ele disse é difícil você se derrubar contra os preços e Saulo se virou na condição de cego olhou para cima e pôde ver aquela grande e gloriosa luz e disse Senhor quem és? Ele disse eu sou Jesus eu vim de Deus eu fui para Deus eu venho de Deus eu retorno para Deus ele disse duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões uma revelação naquela areia sagrada uma vez naquele lugar o homem nunca mais poderá ser o mesmo um homem antes que se chame de cristão antes que possa se identificar deve primeiro ter aquela experiência de deserto adentro onde se encontra com Deus face a face pois hoje você pode ter qualquer tipo de resposta você pode ver o Senhor realizar exatamente o que ele disse para fazer e teólogos inteligentes explicar que isso é um engano eles dirão isso foi para outro dia foi para isto ou é para outra era ou é errado como disseram de Jesus ele é Beelzebú o diabo ele é adivinho e todas essas coisas eles têm uma resposta mas quando um homem já entrou em contato com Cristo e o viu como Paulo viu ou provou dele não há teólogos suficientes no mundo que consigam convencer um homem que sua experiência não vale esta é a razão hoje eles não têm a experiência é por isso que não podem dizer todos eles estão dizendo quem é este que é isto de onde isto vem eles não têm a resposta por quê? porque tudo o que conhecem é uma teologia que alguma igreja criou não é conhecer teologia que é a vida não é conhecer a bíblia que é a vida mas conhecê-lo é vida conhecê-lo como seu Senhor como seu como o que te enviou com esta presença você estava lá quando aconteceu ninguém pode tirar de você ninguém pode explicar de você quando essa experiência acontece para você você sabe quem ele é para mim ele é Jesus Cristo o mesmo Jesus Cristo conhecê-lo como seu salvador pessoal como aquele que o encheu da sua presença você estava lá quando aconteceu não há ninguém que possa tirar isso de você não há ninguém que possa convencê-lo que isso é um engano quando essa experiência acontece com você você sabe quem ele é para mim ele é Jesus Cristo o mesmo ontem hoje e eternamente quem é este que está realizando estes milagres quem é que está fazendo estas grandes obras é o pregador é Oral Roberts é Billy Graham é Jack Shuler William Branham quem quer que seja eles não tem nada a ver com isso eles são instrumentos é o Espírito Santo projetando-se com o evangelho em sinais prodígios e milagres para preparar um povo o ar está repleto de expectativa com crentes esperando que ele venha e outros estão dizendo por que estes reavivamentos por que temos isto vamos nos contentar com uma igreja ora foi dito aqui mesmo na igreja que quando começamos a construir a nova igreja disseram não precisamos de milagres não precisamos mais dessas coisas se vocês as querem saiam para o campo onde elas acontecem não precisamos delas aqui quando o tabernáculo Branham chegar a esse nível baixo está fundado esta igreja está redificada sobre os princípios e o poder e o evangelho de Jesus Cristo e enquanto este tabernáculo permanecer possa o glorioso Espírito Santo encontrar acesso às almas para salvar e encher com o Espírito Santo e curar os enfermos para mim é Jesus Cristo o mesmo ontem hoje e eternamente oremos se você não sabe quem ele é não sabe de que se trata tudo isso e gostaria de saber gostaria ao menos de levantar a mão e dizer levantando a mão ore por mim irmão Branham para que eu o conheça e o Senhor o abençoe e por todo lado eu vejo suas mãos agora Pai Celestial trazemos esta mensagem e os frutos das pessoas levantando as mãos de que gostariam de saber quem é este elas gostariam de se familiarizar com este grande Jesus isso sua vinda da ressurreição está tão perto que os enfermos estão começando a ser curados e depois que isso aconteceu então profecia entrou na igreja então dons e milagres até esse último sinal agora o próximo virá o arrebatamento a igreja será levada embora e nós Senhor que afirmamos conhecerte no poder da tua ressurreição nós estamos esperando e anelando e clamando e implorando vem Senhor Jesus arrebatamento arrebatamento arrebata tua igreja e leva embora rapidamente Senhor porque em breve os homens vão explodir a terra que tu criaste para nela viverem porque te desobedeceram porque te desobedeceram eles não estudaram a paz mas a guerra não estudaram a justiça mas estudaram como prejudicar como estariam todos com fome de poder Senhor aquele pequeno lugar no coração deles que os faz ter fome de poder estão tentando satisfazê-la no laboratório em algum lugar para explodir seus semelhantes Deus se apenas pudessem compreender que esse poder pelo qual anelam é o poder da ressurreição do Filho de Deus o poder do Espírito Santo para mudar suas vidas não explodir nações mas mudar suas vidas e torná-los teus servos muitas pessoas estão acometidas de forte desvario elas nos identificam como um bando de sabinada e como hereges como fizeram no dia primitivo mas como eles voltaram regozijando-se agradecendo-te de poderem levar o opróbrio do teu nome esse é o sentimento de teus filhos esta noite senhor em todo lugar estamos felizes alguns em teu dia tentaram identificar-te disseram ele é amigo daquele homem jovem que veio da terra com garrafos com um velho que se entende em alguns em teu dia tentaram identificar-te disseram ele é amigo daquele homem do mato joão que veio do deserto quase sem roupa só com uma pele velha de carneiro enrolada nele um homem do mato que desferia as palavras para lá e para cá e dizia o machado está posto a raiz da árvore diziam ele é um seguidor dele ele é um homem do mato ele é louco ele perdeu o juízo o ministério sobrenatural que estava contigo ó senhor cegou os olhos daqueles e assim cegou de novo hoje este grande espírito santo sendo o precursor da vinda do senhor o último dia nós te agradecemos por isto e aqueles que levantaram as mãos esta noite rogamos tuas abençoes o cegos o cegos o cegos falamos porque nos encontramos com ele e o conhecemos e temos companheirismo com ele concede estas coisas pai cura os enfermos e aflitos abençoa abençoa nosso amável e precioso pastor Deus rogamos que tu estejas com ele e suas amáveis irmãs enquanto elas cantam o evangelho e o pregam em sua rádio abençoa os visitantes que estão dentro das nossas portas senhor que possam sair esta noite com uma preocupação em seu coração é um propósito de que eles desta hora em diante se não te conhecem e não te serviam antes que possam te servir sabendo isto que todas as outras coisas serão aniquiladas mas a palavra do senhor permanecerá para sempre concede pai perdoa-nos todos os nossos pecados e que nos encontremos naquele grande porque ele primeiro me amou e comprou-me a salvação no madeiro do calvário agora depois da mensagem vamos inclinar a cabeça e adorá-lo enquanto cantamos para ele eu o amo de todo o coração eu o amo porque ele primeiro me amou e comprou-me e comprou-me a salvação no madeiro do calvário quantos realmente o amam levantem a mão digam apenas como testemunho eu o amo ele não é maravilhoso sabe gosto demais de ficar assim e apenas me embeber de alguma forma da sua presença sua palavra projetando-se caiu dentro dos corações ela nos corrige traz-nos em sujeição ao seu espírito quão aprazível é adorá-lo então agora quando saírem da igreja esta noite vão adorando-o e lembrem-se esta semana há uma reunião de oração aqui na noite de quarta-feira não se esqueçam do programa de rádio do irmão Neville no domingo ou no sábado às nove horas na WLRP gosto demais de ouvi-los vocês não gostam? o quarteto ou o trio canta tão bonito o quarteto ou o trio canta tão bonito a esposa e eu e as crianças todos pegamos o radinho e ficamos em volta dele para ouvir o irmão Neville e seu programa de rádio e suas maravilhosas palavras como exalta o Deus que ama e no qual crê não digo isso para vocês visitantes aqui se não tem uma igreja venham se juntar a nós eu lhes digo não digo isto por ele estar sentado aqui não senhor já disse muitas vezes eu amo o irmão Neville isto em primeiro lugar ele é um teólogo a primeira coisa ele é um filho de Deus a próxima coisa ele é o mesmo todo dia eu o conheço há anos ele nunca mudou nem um pouco ele ainda é Orman Neville um servo do Senhor Jesus e acho que ele tem a outra noite telefonei para lhe perguntar se não tinha em sua programação se poderia abrir espaço para virmos orar pelos enfermos havia alguns para chegar foi esta manhã vocês sabem e sua estimada esposa atendeu o telefone e eu estava conversando com minha esposa lá atrás sobre isto e como agradecemos a Deus por sua amável e estimada esposa e sua família isto é muito bom quando você vê um ministro e sua esposa se dando bem assim em doçura e humildade isso simplesmente faz a igreja ir muito melhor isso é simplesmente mais amável à medida que os dias passam vocês o amam de todo o coração muito bem temos um hino de despedida que cantamos leva tu contigo o nome de Jesus e dê-nos o pequeno acorde irmã se o tem aí no livro e vamos cantar nosso hino de despedida e quando cantarmos o primeiro verso queremos nos virar apertar as mãos uns dos outros muito bem dê-nos o acorde contigo o nome de Jesus filho da tristeza e da aflição ele lhe dará alegria e conforto leva-o a qualquer lugar que fores nome precioso ó quão doce esperança da terra e alegria do céu Deus o abençoe irmão nome precioso ó quão doce esperança da terra e alegria do céu tomemos este verso agora ao nome de Jesus curvando-nos caindo prostrados a seus pés rei dos reis no céu o coroaremos quando nossa jornada se completar não vai ser maravilhoso precioso precioso nome precioso ó quão doce ó quão doce esperança da terra e alegria do céu nome precioso nome precioso ó quão doce esperança da terra e alegria do céu quantos se lembram do nosso corinho que acostumávamos cantar não se esqueça da oração em família lembram-se eu sei Thelma se a irmã souber o acorde ou não vamos tentar uma vez não se lembram vamos talvez eu pudesse tentar uma vez com vocês não se esqueça da oração em família Jesus quer se encontrar com você lá ele tirará toda a preocupação sua oh não se esqueça da oração em família quantos fazem oração em família isso é bom vamos tentar de novo vou recomeçar isso aqui gosto desse todos juntos agora não não se esqueça da oração em família Jesus quer se encontrar com você lá ele tirará toda a preocupação sua oh não se esqueça da oração em família oh Senhor está escrito nas escrituras que levavam do corpo de Paulo lenços e aventais e espíritos imundos saiam das pessoas e enfermidades eram curadas rogamos oh Senhor que de igual maneira isto se mostre sobre estes esta noite quando os enviar aos necessitados e enfermos em algum lugar nos campos lá fora há alguém na expectativa e esperando que isso aconteça rogo pai que tu concedas isso em nome de Jesus teu filho amém agora vou pedir enquanto inclinamos a cabeça que nosso muito precioso irmão Smith lá da igreja de Deus que constatamos assim como nosso irmão Neville aqui ser um servo leal e fiel de Deus vou lhe pedir que peça que as bênçãos continuem sobre vocês durante esta próxima semana Deus os abençoe até nos encontrarmos novamente irmão Smith amém 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 Amém. 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 Sim, Senhor. Sim. 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 Amém. Apertem a mão uns dos outros. Bem-vindos de volta ao tabernáculo. Deus os abençoe.